É impossível que o CVT ficou em terceiro Valendo Brasil, e aí agora o jogo virou, pão Agora ficou valendo dinheiro, ele aceita Vamos lá, final Rapaziada, o que você vai assistir aqui É o mata-mata de um evento que a gente vê aqui na Arena Canelos Em Sorocaba, gravar Teve tração traseira, tração dianteira E a categoria raiz dos AP mesmo Mano, os rachos já foram maravilhosos Então assiste até o final pra ver os campeões Teve até desafio no final, valendo dinheiro Assistir até o final que tá muito bom, fechou? Parabéns, LizaT Squad, pelo evento E bora ver os acelerinho, coloca o fone, mano, que vale a pena Rapaziada, começou o mata-mata O Tico e o Java me chamaram pra dar a largada Eu tô aqui com o instrumento de trabalho E eu vou dar a largada do mata-mata Agora vai ser tração dianteira Rapaziada, ó, se liga O Fusca do Denis contra a Saveiro GTI da Reiko, mano Segura! Aí, a Saveiro, do Alec, gritando o Denis Caralho, ó, a Saveiro levou ainda, mano Saveiro com o Power Train de GTI Fusquinha, mano, Fusquinha passou 0,2, cara Saveiro? Fusquinha, você tá maluco Mas continua assim que tá bom demais Eu vou ser agitando Mas não é uma adrenalina da porra Tá aqui do lado E o barulho, parece que nós estamos aqui Eu decido quando começo É uma responsabilidade O Fusca do Denis Ô viado, eu não dei largada porque o cara não subiu o giro, não deu loud, aí ele falou pode, soltei, o cara fez 0,010 de reação, 0,010 véi. O que você acha disso, Celta? Não falam nada, japonês, você tem que ficar com a terceira idade mesmo, não é pra você não, meu. Aí eu soltei, na hora que fez o real, ele soltou, eu falei, ah, foi na hora, não tinha o que fazer. Agora já é semifinal já, vamos começar semifinal, os dois semifinalistas. Rapaziada, acabei perdendo uma corrida, já vai ser a Saveiro, que vai disputar primeiro lugar com o Golf GTI branco, e o Civic, que tem 300, quando CVT vai disputar terceiro lugar com a Audi A3 preta. 2.0, vai ser bom. Vamos gravar daqui pra vocês verem como é que é a largada? Eu vou dar, soltar aqui e aí, na câmera aqui assim ó. O que é que é que é que é que é o Civic, que CVT ficou em terceiro, irmão? Ô, o GTI contra o GTI. É o GTI hatch contra o GTI... De entrega. De entrega. O GTI é campeão! O GTI é campeão! Bom, a Saveiro passou na frente mais rápido, fez menor tempo mais rápido, mas perdeu por causa da reação. Golf GTI campeão na dianteira, agora a gente vai pra tração traseira. Pô, tá vindo uma M240 e uma... Ela vai ser campeã. Será? Com certeza. Ela vai ser campeã só que jovem até ué. Não亞, ela vai ser campeã, era esperado é5 milha. Mai ímã a 58X lumóvel, que jovem até claro. É que ela vai ser campeã a 50X lumóvel. É uma 45ª fusão haviaавать 5 milha, progária com o GTI, settledada, русsheim... Não Spielberg! A Cana, Leibador de Tecnica,스가 um onion... Ele está teicando. Não vai ser campeã, não sabe? Vai ser campeã agora. A Cana é ichimente. É uma linha aqui. Vim pra ver uma G80, estágio 2, ganhar de um M, 5.7 Tá porra, velho, esse ar foi engraçado E aí, meca? Pô, cashback, você quer ver oito, não é? Não sei O Rodrigo passa na próxima fase E aí, entrou a emergência, é a BMW M3, entrou a emergência Não é o M3, não é o M3, não é o M3 Não, é o M3 Kit M3 É o M3 Kit M3 Você quer apostar comigo? É uma M3 ou um kit? Kit, kit É kit? Kit Pra mim o Hulk era de M3 É o kit Agora é o Tico na semifinal A 240 já foi pra final Vamos ver agora a semifinal Vamos ver quem ganha Tico vai pra final 0,0 0,019 a reação Ligou o pisca alerta Folgado pra caralho A BMzinha 320 Branca Vai correr contra a F30 Contra a G80 agora Valendo o terceiro lugar Vamos ver quem vai ganhar Não, a G A branca não, a preta, né? A preta vai correr agora A preta Ah, é verdade Já teve o rachador Três vezes A gente já gravou A preta perdeu em todas Mas agora vai mata-mata Esses caras estão muito mal, velho O cara ligou o pisca alerta Em 20 metros A gente já tinha queimado É, então Pra zoar Grande final Vamos ver N55 contra N20 Pessoal Eu vou na N55 Pra você Óbvio Mas a N20 tá mais bonita Com certeza Eduardo é campeão Da categoria traseira O Tico KBM rosa Ficou em segundo lugar E o João KBM Branca Ficou em terceiro lugar Vamos pra categoria P Aí dá medo as bielas Foram a minha testa aqui Viado Acho que é pior Porque aí tem o volante Que vem na testa Não é as bielas É bom que nem dói Não, nem dói Você morre na hora Não, nem dói Não, nem dói Ô, cê tá me ouvindo Porra nenhuma Essas desgraças Barulho aí Só pipoco Viva, viva, viva Viva, viva, viva Viva, viva Quero ver o gol Tá lindo Tá lindo Tá lindo Tá lindo Tá lindo É do ANASA, né? A Asnaz marker emetra O campeão da Caternidade! Caralho, 0-0-10 de reação! Filha da puta! Toca muito! Caralho! Caralho, caralho, caralho! Rapaziada, olha, se liga, S3, essa cor aqui, mano, amarela, tem poucas unidades dessas aqui, se não me engano tem umas 3 ou 4 aqui, vamos ver. Não armou, não armou, não armou! Essa é a S3, aquela configuração rara lá? É, só tem 3 dessa, no Brasil. É, eu acertei. Valeu a 2 mil! E aí, agora o jogo virou, Paulo! E aí? Eu só não vou a 2 mil porque meu pneu é radial. O dele é radial, é Tony. Ele é slick. Ah, é a 13. Vai, dá contra a proposta. Você tem direito a tréplica. Ele já tomou. Ah, eu classifiquei, ele não. Mas ele vai da lata. É, aí eu não. Ele classificou. Vai aceitar ou não vai? O troféu não aceitou, senhor! Não! Ele está arregando. 2 mil eu tomo bolso, 2 mil. Agora ficou valendo dinheiro, ele aceita. Já tomou, Paulo. Aí é que entra uma coisa, Paulo. Já tomou. E agora? Vai tomar? Vamos, um troféu? Não, ele quer o dinheiro. No troféu eu vou de pneu radial contra ele. Não. Eu não irei. Eu ia só pra tomar o troféu. Eu ia só pra tomar o troféu. Ele não tem o troféu. Ele não tem o troféu. Você é ruim, eu sei que você vai lá pegar o troféu dele. Vai, vai. Vai alemão. Eu sei que você vai lá pegar o troféu dele. Vai, rapaz. Só pra ver ele. Eu ia. Eu ia ganhar dinheiro, mas porém o piso acompanha o dinheiro. Não, não tem graça. O troféu não é bosta. Tô a 10 mil ou a 2. Se não for... Porra! Tchau e obrigado. É isso mesmo. Alemão, você ia até me levar aí no tanque de combustível. Vai não valeu, mano. É? Tá postando mais vezes agora não valeu? Eu ia pra ganhar o troféu dele. Eu ia só de rola. Alemão, eu não ia. Eu não ia não, Alemão. Nós tem que ver também assim, ó. O Diego, beleza. Você pediu o troféu. E se ele ganhar, o que que você vai aí? Ele tá em políquio lá. Ah, aí é claro. 2 mil reais. Aí você aceitar ou não. Ele tá apostando no troféu. Ô, quer que o outro aposte o troféu. Mas o que tá com o troféu não quer apostar. Ele quer apostar 2 mil. 2 mil reais. Na mão. Ele tá... Eu aposto 2 mil, mas o meu troféu não. Tá bom. Eu vou dar uma largada. Vamos aí. Eu pedi o troféu. Vocês estão pedindo o troféu. Vocês estão pedindo o troféu. Se ele perder, o que que ele vai ter que dar pra você? Só pelo desafio. É só pelo desafio mesmo. É, é. Falou que é humilde. É só pela adrenalina. Ae, assunou. Ae, assunou. Ae, assunou de novo. Ae, assunou de novo. Ae. Ae. Ae, no. Ae, no de novo. Aí aqui está, ele ganhou pela reação